A Polícia Militar do Paraná apreendeu 36 toneladas de maconha entre os dias 6 de junho e 6 de julho, um aumento de 64,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, 22,1 toneladas. As operações e o reforço preventivo e ostensivo das fiscalizações, principalmente nas rodovias que cruzam o Paraná, são os principais responsáveis pelo crescimento nas apreensões do entorpecente pela polícia. As equipes também registraram alta de 304% nas apreensões de crack, passando de 21 quilos nesse período em 2022 para 86 quilos em 2023. No mesmo tempo analisado de 2023, a Polícia Militar foi responsável pela apreensão de 375 armas de fogo e recuperou 330 veículos com alerta de furto ou roubo.